Uhul, 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 palhaço tutu! Olha, nesse mês agora de dezembro, você não pode esquecer de ajudar o palhaço tutu. O palhaço tutu está fazendo uma coisa maravilhosa. Você vai ajudar o palhaço tutu na caixinha de Natal do tutu. Olha, vamos ajudar a caixinha de Natal do tutu. Você que quer ajudar o meu amigo palhaço tutu, vamos fazer o seguinte. Vamos ajudar a caixinha dele? Ele está precisando pagar as contas da água, da luz, de todo mundo aqui. Então, olha, a partir de hoje eu estou lançando a campanha Ajude a caixinha de Natal do palhaço tutu. Então você que quer ajudar, é só ligar para mim. Liga para mim no 999807995. Vamos encher essa caixinha todinha de Natal, porque você vai ajudar as crianças carentes. Gente do tutu, olha que delícia. Vamos ajudar a caixinha do palhaço tutu. Tchau, Feliz Natal!